A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, aqui, formação da Terra. Vamos continuar. Vocês sabem que, aparentemente, desde aquilo que nós conhecemos hoje, existem quatro forças conhecidas na natureza. Uma é a força gravitacional, que só existe quando os dois corpos envolvidos têm massas. Então, a força gravitacional exige corpos com massas. Existe a força eletromagnética, que é associada com cargas elétricas e com os fótons, a interação entre as cargas elétricas. Existem as forças fortes, que são aquelas que mantêm o núcleo unido, o núcleo atômico unido. E existem as forças fracas, lembra que o nêutron poderia ser encontrado com um próton junto com um elétron, e o que mantém o próton e o elétron juntos são as forças fracas, de tal forma que as forças fracas são aquelas, inclusive, que impedem o decaimento beta, a hora que elas não conseguem segurar, o elétron escapa do núcleo. O elétron sai de um nêutron, deixando um próton e o elétron escapa. Quando eu tenho átomos, e esses átomos se juntam para formar uma molécula, as forças que fazem com que isso aconteça são forças eletromagnéticas. Então, para a força gravitacional, não esquece. Força gravitacional, nesse nível, é dispensível. Aí as moléculas se juntam para formar uma estrutura, seja ela cristalina ou amorfa. Forças atuantes, forças eletromagnéticas. Aí essas estruturas se juntam para formar um creuzinho, forças eletromagnéticas. Aí esses creuzinhos se juntam para formar um corpo maior, chamado planetesimal, forças eletromagnéticas. Em outras palavras, aquilo que mantém e que dá a forma ao nosso corpo são forças eletromagnéticas. Agora, quando eu tenho já diversos planetesimais, aí muda um pouquinho de figura. Nos planetesimais, as massas já são suficientemente grandes para que as forças gravitacionais entre aquelas duas massas sobrepujem as forças eletromagnéticas. Então, quando eu tenho planetesimais, o que vale é força gravitacional. E é por causa dessas forças gravitacionais que um planetesimal vai batendo no outro. E conforme um vai batendo no outro, por causa das forças gravitacionais, bom, vocês sabem que quando dois corpos estão se movimentando, ele tem energia cinética. A hora que um bate no outro, eles param. Então, acabou a energia cinética. Para onde foi a energia cinética? Empate em deformação. Quando uma pedra bate na outra, pode ter uma lacinha, bater, deformar. E, um por outra parte, esquenta. Por exemplo, se vocês pegam um martelo e começam a bater num prego, vocês vão ver que depois de algum tempo o prego entrou na madeira, portanto, houve uma deformação de um corpo. Mas, se vocês botarem a mão no dedo lá, no prego ou no martelo, vocês vão ver que ele esquentou. Porque, além da deformação, ocorre a aquecimento. Então, o que acontece é que esses planetes imágenes vão batendo um ou outro por causa das forças gravitacionais, vão batendo, vão deformando, vão se aquecendo. Às vezes, esse aquecimento é suficientemente grande para que ocorra uma fusão, pelo menos parcial, daquelas pedras e começa, então, a formar um corpo maior. Esse corpo maior, então, é o Pepe Terna. Então, o Pepe Terna. Ele nasceu, então, quente e bem pastoso, completamente. Aí, conforme o tempo foi passando, diminuiu o número de planetes imais que havia dado naquela região. Essa diminuição do número de planetes imais, então, diminuiu o número de choques, diminuindo o número de choques, diminuiu a quantidade de energia que estava chegando. Portanto, o Pepe Terna começa a esfriar. Conforme ele vai esfriando, claro que ele esfria primeiro aqui na parte externa, e esse resfriamento cria, então, a crosta da Terra, crosta sólida, e o núcleo continua quente. Esse núcleo da Terra continua quente, ainda hoje, por dois motivos. Um, ele recebeu, durante a sua formação, uma quantidade muito grande de energia, um motivo que ainda não perdeu essa energia na forma térmica, e por um outro motivo ainda. No interior da Terra, existe bastante material radioativo. e existe material radioativo em forma de, como chama? Decaimento. Então, ocorre o decaimento daquele material radioativo. E esse decaimento do material radioativo gera calor. De modo que o núcleo da Terra é quente e pastoso, ainda hoje, a região interna, é quente e pastosa, simplesmente pelo fato que ainda tem uma parte de energia que sobrou da formação, e uma parte por causa da energia gerada pelo decaimento radioativo dos materiais existentes na região interna.